No Muay Thai, ali nos meus 14 anos, eu comecei a fazer musculação por conta da luta. Tá. Meu professor me chamava, vamos treinar musculação comigo e tal. E, cara, foi tipo assim, instantâneo. As primeiras semanas na sala de musculação, cara, eu virei e falei assim, é isso que eu quero. Caralho, velho, sério. É isso que eu quero e eu quero competir nisso. Eu sempre fui assim, muito competitivo. Tudo que eu pegava pra fazer, se eu falasse assim, mano, eu tô gostando disso, eu vou botar a prova. Eu quero competir com alguém, entendeu? Então, isso em tudo, em tudo. E aí, não foi diferente, cara. Eu falei assim, como que eu vou competir nisso daqui? E na época, eu não tinha ninguém pra me instruir sobre e tal. Eu lembro que eu mudei de academia. Mas essa ideia do competir seria na parte estética. Você nunca pensou em competir no powerlifting? Competir. Legal. Só que aí a hernia me pegou, já era. Vixe, pode crer. Mas o que disse, é que como geralmente o cara, tipo assim, ele tem algum resultado primeiro estético, ali, tipo, três, quatro meses, evolui, caraca, tu ficou encheipado. Aí que é competitive bodybuilding. Como você falou que começou logo ali, falou muito que eu quero, esse primeiro despertado do espírito competitivo foi pro lado dos pesos mesmo? Cara, não. Eu queria realmente o fisiculturismo, né? O bodybuilding que eu queria. Só que eu não tinha ninguém pra me orientar ali na academia onde eu estava treinando e tudo. E eu lembro que tinha os campeonatos internos entre as academias de supino, de agachamento. Falei, cara, eu vou nisso. Você começou competindo com essas coisas? Eu lembro que era dividido por idade, né? Então tinha categoria até subjúnior, até 18 anos, assim. Certo. E, cara, eu ia, tipo, eu brigava até com uns caras de 23 anos, eu com 17, 17 anos ali nas cargas, assim. Mas você tinha técnica ou você era força bruta? Força bruta, né, mano? Força bruta. Tanto que eu machuquei muito, né? Entendi. Ernia de disco, minha primeira ernia, foi com 17 anos. Uau! Por causa de agachamento? Agachamento. E é doido isso, né? Porque é uma característica sua até hoje, quando a gente vê você treinando, a gente vê você treinando muito forte. É... E olha como isso já manifestava antes. Muito antes de você desenvolver um padrão técnico, um padrão, né, motor, bem estabelecido, tudo isso já era bem forte, cara. Você acha que você tá no esporte certo pra você? É claro que isso é meio... Pô, Rubens, tô no Mr. Olympia, cara. Mas é porque eu vejo... Você é diferente de uma grande camada do bodybuilding hoje que se encontrou no bodybuilding. Você já vinha com boa potência esportiva no Muay Thai, já veio com boa potência esportiva no powerlifting. Por que que o bodybuilding te pegou? É, cara, eu não... Acho que foi realmente amor pelo negócio mesmo. Porque, assim, no powerlifting eu tentei aquilo dali, competi, foi legal e tudo, mas não me despertou aquilo, sabe? Aquela chama. Do que foi a primeira vez pisar num palco. Então eu lembro que com 15 anos ali eu mudei de academia, era uma academia do lado do meu colégio, onde eu saía do colégio, já entrava pra dentro da academia, e eu conheci o Adriano Índio, falecido Adriano Índio, ele já morreu, que foi o meu primeiro treinador, cara. Foi um cara que já tinha competido. Sim. Nossa, um negão gigante, cara. Bom. Lembro que eu olhei ele na academia, assim, eu falei, eu nunca vi um cara desse tamanho. É, eu nunca vi você dar apelido de Índio pra alguém que era normal. Eu falei, eu nunca vi um cara desse tamanho, cara. E eu bati o olho, eu falei, cara, eu vou lá falar com ele. Eu colei nele, eu falei, cara, eu nunca vi ninguém do seu tamanho, e eu tenho... Você compete? Ele, não, sim. Eu participei de algumas competições e tal, sou treinador também. Falei, cara, eu tenho muita vontade de competir, mas eu não sei nem por onde começar. Aí ele falou assim, qual a sua idade? Eu falei, tem 15. Ele, mentira. Surpreendeu, cara. É, ele falou assim, você pode competir na categoria subjúnior até 18 anos. Peraí, ele achava que você já tava capacitado pra competir. É. E eu tinha um ano, assim, de treino, mais ou menos. 15 anos, mano. 15 anos. Eu comecei a treinar há quase 17, velho. Vou pegar a foto pra você. Mostra, mostra. Você se lembra quanto você pesava, mais ou menos, nessa época? Os 85. Pô, você devia ter o quê de altura? Um 75? Não mudou. Não, muito diferente, né? Já tava com... Ah, nossa, bem com 15 anos, podia ter a diferença. É, por aí, você ia ser um 75, né? Caraca, é muita coisa, né, velho? Bem prodígio mesmo. Eu e o Inter aqui. Mentira, velho. Vamos mostrar no... Vai no seu microfone que dá pra ver. Dá? Deixa eu aumentar aqui. Caralhos, ah, mas porra, velho. 15 anos, mano. Que isso, velho? Você é louco. Aqui. 16, 16. Aí eu tinha que completar 16 já. Eu comecei a preparação com 15. Você tava natural ou não? Natural. Natural? Natural. Olha aí, velho. Natural? Natural, cara. Não, porque foi... Se você pode, se você daí, ninguém acredita que isso era. Porque foi depois dessa daí que eu comecei a harmonizar. Que eu falei, eu quero perder nesse negócio da hora. É que nem o Reed Piano. Porra, velho. Que irado, mano. O Reed Piano foi dessa também. Deixa eu ver se tem outra aqui, né? Ele ganhava tudo. Natural. Aí quando ele perdeu, e os caras eram gigantes... Não, que perdeu. Não, ele falou, velho. Aí ele viu que os caras todos estavam usando as paradas e tal. Aham. Aí no vídeo dele, ele fala, tipo assim, no mesmo dia, ele pegou, dirigiu... Porra, velho. Dirigiu até o México pra comprar bomba. Até o México? Ele foi no México tomar bomba? Ah, naquela época devia ser assim. Corta pra nós. O João vai colocar pra vocês aí. A perna era topa. Não, mano. Surreal. Mas você acha que era por causa de genético ou porque se agachava pesado já? A perna era bem genético. Ah, a luz tá na frente, velho. Agachava pesado também, mas a perna sempre foi... Deu pra ver, deu pra ver.